Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje é sábado, são 7h15 agora. Nós acordamos bem cedo. Por isso que a Karen ignora. E hoje, pasme, dá a perceber, né? A gente vai passear, nós vamos para a praia. Quanto tempo, hein, Marcela? Meu Deus. Então, meu irmão me ligou agora de manhã, bem agora, nada programado. Eu ia fazer uma faxina, ia gravar para vocês agora uma faxina, que está precisando, mas os planos mudaram. Olha, a gente está indo para a praia, eu estou aqui no ponto, o Adilson trouxe gente, estou esperando ele vir. E é isso. Hoje eu já falei, né? Hoje é sábado, o tempo está bem bonito, abriu um sol agora. Ainda fui falando, nossa, que tempo é isso para a praia? Estava nublado. Mas abriu agora um sol. Vou mostrar um pouquinho para vocês. A gente está bem perto da pista. E é isso. A gente vai gravar tudo, né, Marcela? Quanto tempo a gente não vai para a praia. E assim, bem de repente, né? Nada programado. Mas vamos que vamos. Chamou, a gente já está indo. E é isso. Gosta desse tipo de vídeo? Então fica no vídeo. Se no final do vídeo você gostar, não esqueça de curtir. Obrigada você que está chegando novo aqui no canal. Muita gente nova, graças a Deus. Muita gente nova chegando. Seja bem-vindo você que está chegando novo aqui no canal. Tá bom? E é isso. Vem para esse passeio na praia com a gente. Como eu falei, tá vendo? O tempo está bem bonito. Sol. A gente está aqui parado, aqui o carro aqui. Estou esperando o meu irmão, né? Estou esperando. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.